O vídeo de hoje pode ser polêmico, mas fica comigo até o final desse vídeo e me dá a sua opinião. Me espera por três minutos. Fala líder, seja bem-vindo. Aqui é Júnior Souza com mais uma sacada de liderança e o vídeo de hoje para falar sobre três mitos sobre liderança. Como assim, Júnior, três mitos sobre liderança? Exatamente, três mitos sobre liderança. Ontem a gente falou sobre aprendizados que o governo Dilma deixou. E aí, se você não assistiu ainda, volta ali no vídeo de ontem, assiste. É um vídeo bem bacana, parece meio polêmico também, mas não é. E hoje, e o vídeo de hoje também parece meio polêmico, mas são três mitos. E às vezes as pessoas se apegam nesses mitos e querem primeiro que eles aconteçam para depois ser. E é bem ao contrário, eu preciso ser primeiro para depois eu ter. Então vamos ao primeiro mito sobre ser líder. Só serei líder quando eu for promovido. Isso é um mito, isso é uma mentira. Se alguém me der a liderança, ele pode me tirar. Agora, se eu sou um líder, se eu executo essa liderança constantemente, diariamente, independente de uma carteira de trabalho, as pessoas me respeitam pelos meus atos, me respeitam pela minha fala, automaticamente ninguém vai me dar uma liderança. Eu conquisto essa liderança. E daí então, a carteira de trabalho, o reconhecimento salarial e o registro, e estar diante das pessoas como um líder é consequência. Ser um líder e expor as atitudes de um líder, sabe quais são as, para mim, a principal característica de um líder? É quando ele assume a responsabilidade diretamente, independente de estar líder diante de uma empresa ou de uma organização. É ser líder, é pôr para fora todo o seu potencial independente de, apesar de qualquer coisa, eu sou um líder. Segundo mito sobre liderança, acreditar que todos vão fazer igual você fazia antes de ser um líder. Isso é um mito. Nem todo mundo vai fazer exatamente como você faria. E isso é um perigo muito grande. Além de ser um mito isso, você começa a se comparar com as pessoas que você está liderando. Você é um líder e você está um líder dentro de uma corporação. Você é um gerente, você é um diretor, se você é um coordenador, se você é um líder de equipe. Se você se comparar com as pessoas que você está liderando, você vai diminuir o seu potencial. Por que você vai diminuir o seu potencial? Porque se todos fizessem igual a você, eles não estariam sendo liderados. Eles estariam líderes igual a você. Terceiro mito sobre liderança. Quero poder ser líder para mandar nas pessoas. Esse é o maior mito que existe. Querer ser líder, estar no posicionamento de líder para poder mandar. Quando eu estou no posicionamento de líder, eu tenho que gerenciar. Muito mais vezes doar de mim. Muito mais vezes eu vou ter que empreender o meu tempo como líder muito mais do que o liderado. O liderado vai trabalhar 8 horas por dia. O líder vai trabalhar 10, 12. Porque em casa ele vai estar pensando nas coisas que ele tem que fazer. Ele vai estar preparando projetos para apresentação. Ele vai estar apresentando discussões junto com os seus diretores. É um mito acreditar que você vai mandar nas pessoas. Você vai doar muito mais. E você vai doar seu conhecimento, doar sua expertise, doar seu tempo para que outras pessoas se desenvolvam e alcancem os resultados que você, como um líder, desenhou para que elas alcançassem. Líder, são três mitos que você precisa jogar por terra isso tudo, assumir a responsabilidade de um líder 360 e conquistar. Mais do que ser dado a você um título de líder, você precisa conquistar a sua liderança todos os dias. Você tem que ser líder primeiro e depois você vai ter a sua liderança com muito mais facilidade. Aos vídeos para trás eu postei algumas sacadas sobre o livro Monge Executivo. Quero ressaltar aqui de novo, ele tem uma característica de romance. Se você vai ler, tem uma história. O executivo que deixou de ser executivo, virou um monge, depois criou um curso ali dentro do mosteiro para receber outros executivos e ensinar principalmente aos executivos o seguinte, ser um líder é muito mais doação do que autoritarismo. Se você quer uma sugestão de uma leitura, está aí o Monge Executivo. Compartilha comigo aqui embaixo quais são os seus aprendizados com esse vídeo. O que você acredita que tem mais? Quais são os outros mitos que existem dentro de uma liderança? Compartilha comigo e eu quero gravar mais vídeos sobre esses mitos. Um forte abraço e eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!